E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Gengar! E acho que a essa altura das coisas, todo mundo já sabe que o novo Pokémon do Ash é o Gengar. E sim, eu tô muito feliz que o meu Pokémon favorito agora é um dos monstrinhos do Ash, mas o vídeo de hoje não é só sobre isso, não. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os Pokémon do Ash, divididos por tipo, pra gente perceber que agora o nosso herói, mais de mil episódios depois, finalmente tem pelo menos um Pokémon de cada tipo existente. Lembrando que o Gengar tá em todas as redes sociais, não apenas aqui no YouTube, como também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Siga a gente, beleza? Nossos arrobas estão aparecendo agora na sua tela. Quem puder ainda, siga Academia Pokémon, o meu projeto junto com o BRT tá de Pokémon competitivo. Temos Instagram e Twitter. E por fim, não esqueçam do like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com os amigos e quem puder de se tornar um fantasma membro do Gengar. Mas agora sim, meus amigos, chega de papo, chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos então começar com o tipo fantasma e o seu único representante na equipe do Ash, o Gengar. Sim, os mais antigos vão se lembrar que ele já teve um Haunter, mas não foi uma captura oficial. O Gengar se tornou amigo do Haunter pra que pudesse derrotar a Sabrina. Isso até dá certo, mas não numa batalha Pokémon como a gente conhece. O Haunter faz a Sabrina rir, que então dá a insignia pro Ash. É basicamente isso, não é de fato um Pokémon do nosso herói. Continuando com o tipo grama, e aqui temos muitos Pokémon iniciais. Eu separei todos eles, então claro, eu vou dar uma colinha. Além do Bulbasaur, do Bailiff, do Sceptile, do Torterra, do Snide e do Rowlet, ainda temos a Livene. Essa última é um Pokémon do Ash em Nova. Única exceção aos Pokémon iniciais do tipo grama. E vale também um adendo que, por enquanto, apenas Chespin e Grooke são os únicos grass starters nunca treinados pelo Ash. Se bem que esse último ainda pode acontecer, né? Seguindo pro segundo tipo dos iniciais, o fogo aqui é a mesma coisa, muito starter Pokémon. Além do Charizard, que foi capturado como um pequeno Charmander, temos o Quillava, também capturado como Cyndaquil. Além de Infernape, Pigknight e Incineroar. As duas únicas exceções aos iniciais de fogo nesse tipo aqui são Torpo, Enroen e Talonflame em Caos. Pra fechar o tipo dos iniciais, temos o Água, e a mesma coisa, uma abundância de starter Pokémon. Mas um pouco menos que os anteriores, são apenas quatro. Squirtle, Totodile, Oshawott e Greninja. Dessa vez já é a maioria dos Pokémon que não são iniciais, como por exemplo, Kingler, Lapras, Corpheus, Buzzel e o Palpitoto. Continuando com o tipo elétrico, e o único Pokémon desse tipo que o Ash tem é justamente o seu primeiro e mais marcante Pokémon, o Pikachu. Se bem que o Ash tem um Rotomfone e a gente pode considerar que ele tem um Rotom, enfim, fica a pergunta no ar, você pode comentar a sua opinião. Continuando com o tipo noturno, e são quatro os Pokémon que o Ash tem. Scraggy, Crocodile, Greninja e Incineroar, esses últimos dois também iniciais que já vimos anteriormente. Já os dois primeiros tem outros tipos, então eles retornarão ainda nesse vídeo. Continuando com os Dragões Pasmem, mas o Ash já tem cinco dragões capturados. O primeiro foi lá atrás com o Gible, depois em Kalos ele capturou dois de uma vez, Noiver. E Gudra, mais recentemente em Alola, ele conseguiu o Poipolo que evoluiu pra Naganalil. E na atual temporada, como todo mundo já sabe, ele tem o seu tão esperado Dragonite. Como eu disse no início, agora o Ash tem Pokémon de todos os tipos. Mas isso só é uma verdade se você considerar o Mr. Mime um Pokémon do nosso herói. Se você não considerar, então o Ash nunca teve um Pokémon do tipo Psíquico, nem um Pokémon do tipo Fada. Se você considerar, aí o Mr. Mime é o único representante desses dois tipos, Psíquico e Fada, nas equipes do nosso herói. E como ele usou o Mr. Mime recentemente na Batalha da Fronteira, saindo inclusive de uma Pokébola que o Ash carregava, eu acho bem plausível assumir que é sim um Pokémon do nosso herói. Seguindo com o tipo Inseto, e aqui retorna Livene, que a gente já tinha falado do tipo Grama. Além dela, o Ash tem Butterfree, Heracross e ainda o Beedle, que ele captura e injotou, só que entrega de presente. Pra quem não se lembra, a Beedle do Ash é dada pra Casey, que adora Pokémon justamente com as cores do inseto, amarelo e preto. Agora o tipo que o Ash mais capturou Pokémon na história é, sem dúvidas, o Voador. E eu não vou conseguir lembrar todos de cabeça, então mais uma vez eu vou precisar dar uma colinha. Então vamos lá, do tipo Voador a gente tem, claro, o Dragonite, recentemente capturado. Além dele temos Charizard, que já mencionamos, Butterfree, também já citado. E ainda Pidgeot, Noctal, Suello, Staraptor, todos eles pássaros regionais. Além de Gliscor, Fezzan, Talonflame, Rolucha, Noiverr e Rowlet. Algumas coisas interessantes aqui, como por exemplo o Rowlet, que tem o tipo Voador como secundário. E é legal perceber também a enormidade de Pokémon Voador que o Ash capturou em Kalos, como Talonflame, Rolucha e ainda o Noiverr. Continuando com o tipo lutador, e a maioria aqui já foi citado anteriormente. Casos de Heracross, Infernape, Pigknight, Skrag e ainda o Rolucha. O único que eu não tinha falado, é claro, Primeape, que não está mais com o Ash. Ele deixou o Primeape treinando com o Anthony lá em canto. O Ash também já tem um time completo do tipo terrestre, que eu já falei pra vocês num vídeo do ano passado. Em que eu fiquei imaginando como seria se o Ash fosse o Dean Lider. E ele certamente poderia ser um líder de ginásio do tipo terrestre, porque ele já tem o Donphan, Torterra, Glyscor, Gible, Crocodile e ainda o Pau Toad. No tipo pedra, porém, aqui as escolhas são bem mais limitadas. São apenas dois os Pokémon do tipo pedra que o Ash já capturou na sua jornada. O primeiro foi o Nova, com o Boldor. E o segundo, o Lycorock, mais recentemente em Alolan. Do tipo gelo, também são duas espécies que o Ash capturou. O Lapras, que a gente já citou lá na temporada das Ilhas Laranja, que nem passa dali, ele já é abandonado nas próprias Ilhas Laranja. E ainda errou em termos da captura do Snorroid, que evolui para o Gleily. O último metal, antes do tipo fantasma, foi o último que o Ash conseguiu um representante. Foi o caso do Meltan em Alola, que como a gente sabe, lá no meio da liga Pokémon, evoluiu para a Melmetal e ajudou muito o nosso herói a se tornar pela primeira vez um campeão Pokémon. Temos ainda o tipo venenoso e o seu mais novo representante é justamente o Gengar. Porque como a gente sabe, ele não é apenas fantástico, ele também é um Pokémon venenoso. Além dele, temos Bulbasaur, Naganadel e Beedle. Todos eles já citados e explicados nesse vídeo aqui. O quinto Pokémon venenoso do Ash é o Monkey, assim como o Gengar capturado na sua forma final. E por fim, fantasmas, temos o tipo normal, aquele que tem imunidade contra a gente. Mas a gente também é imune a eles. Enfim, os Pokémon do tipo normal que o Ash já capturou são Pidgeot, Taurus, e aqui temos uns 30 pelo menos, Snorlax, Noctaw, Swellow, Staraptor, um Pheasant, Ratcate, que foi trocado por um breve período de tempo pela Butterfee, lá no episódio Encanto do Senten, junto ao Cavalheiro que ficou interessado na borboleta do Ash. E por fim, temos o Apo, mais um Pokémon que o Ash acabou trocando. Mas agora sim, fantasmas! Oficialmente, ou quase isso, o Ash já tem pelo menos um Pokémon de cada um dos 18 tipos existentes. Como eu disse, claro, se você levar em consideração o Mr. Mike. E aí, você considera? Você acha que o Ash já tem todos os tipos? Comenta aí embaixo! Não esquece do like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo, meus amigos. Aproveita e me diz também qual o próximo Pokémon que você acha que o Ash vai capturar. As portas definitivamente, depois de Dragonite e Gengar, estão abertas para os Pokémon mais poderosos do universo entrarem no time do Ash. Então é isso! Vou ficando por aqui. Conto sempre com o apoio de vocês. Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho